Corolla XEI 2020, essencialmente o primeiro ano de Corolla, né, dessa nova geração, mas será que vale a pena comprar um Corolla desse aqui, semi-novo? Aqui no início do vídeo já vem pedir desculpas por questão de luminosidade, a GoPro quando tá muita luz assim, ela não aguenta, entendeu? Ela se faz de louca e não consegue controlar a luminosidade, mas enfim, vou mostrar essa máquina aqui pra vocês no vídeo de hoje, pra falar um pouquinho em questão de motorização, questão de valores, né? Essa máquina aqui, por exemplo, ela está à venda na VIP Automóveis, em Sobradinho, e vamos ver, né, se compensa ou não pegar uma máquina dessa aqui usada, que é um baita carro, né, Toyota, assim, questão de confiabilidade mecânica, é muito bacana, vou falar um pouquinho em questão também de alguns problemas crônicos que ele tem, deram, né, nesses Corollas aqui, não necessariamente que vai ser uma dor de cabeça no seu Corolla, porém, nesse modelo aqui deu, beleza? E falar um pouquinho das diferenças também dos Corollas mais atuais. Mas antes, como eu falei pra vocês, essa máquina aqui tá à venda na VIP Automóveis, em Sobradinho, número pra contato vai ter aí na descrição, tá? Não só o número, como o site também, se quiser levar essa máquina aqui pra casa, é só entrar em contato com eles, tá? Mas enfim, bora falar um pouquinho aqui em questão de estética, que ele é muito lindo, essa nova geração, ela deu uma revolucionada dos Corollas, que os Corollas tinham um ar mais, sabe, um mais conservador e tal, não era nada muito agressivo, aí chegou esse Corolla aqui, nada muito agressivo, tirando as versões esportivas, né, XRS. Mas não era nada muito agressivo, aí chegou esse aqui, meu amigo, mudou totalmente a coisa, sabe? Ficou um carro bem mais jovial, ficou um carro bem mais atual, bem mais interessante, bem mais bonito, né? Esse aqui é um XEI, vai ter uma versão abaixo desse e uma versão acima, beleza? Principalmente nesse ano aqui em específico, a versão abaixo é o GLI, que ele vai ter o banco metade em tecido, não vai ter comando, não vai ter o Cruze Control, não vai ter ar-condicionado digital, vai ter algumas mudanças em relação a isso aqui, e a roda também vai ser menor, tá? E acima dele vai ter o Altis, tá? Que o Altis vai ter um acabamento diferenciado ali dentro, principalmente em questão de corpo, de banco, não vai mudar muito além disso, e vai ter os faróis diferenciados, tá? Além do Altis, tem o Altis normal e o Altis premium, no caso dos Hybrids, beleza? Dos híbridoszão, você consegue comprar essa máquina aqui híbrida, isso mesmo, beleza? Mas enfim, questão de conjunto óptico aqui, como vocês podem ver, ele vai ter um projetor e um DRL, que no caso é esses dois pontos de LED aqui no canto. O que acontece? De LED aqui é só o DRL, beleza? O resto, mesmo sendo projetor, vai ser no halógeno, na querosene. Mas se você quiser trocar, colocar o farol do Altis, né, do topo de linha, você pode, porque a nossa legislação atual permite, mas só chegar e meter um LED aqui, a Polícia Rodoviária Federal vai encher teu saco. Mas de resto, né, cromadão, com black piano e tal, uma coisa que ele perde para os mais atuais, ele não tem. O sensor de colisão aqui na frente, beleza? Os novos já tem, uma atualização do facelift que eles ganharam. E bem, questão de grade, ainda é uma baita de uma mudada, beleza? Somente aqui na frente. O novo Corolla, que é essencialmente o mesmo Corolla que passou pelo facelift, a grade dele é um pouquinho diferenciada aqui na frente. E roda também mudou, tá? O perfil dele ficou um pouquinho maior, mas o aro não mudou. Aqui, como a gente pode ver, é um 225-45, aro 17, né? Ele vem nesse aro 17 aqui, nas quatro rodas. E bonitão, né? Um aro aí diferenciado. O Altis é essencialmente a mesma roda, porém pintado diferente. Freio a disca nas quatro rodas também. E pela primeira vez a gente vê suspensão independente de um Corolla, hein? Muito bacana esse aí. Mas já vou falar mais sobre isso. Então, assim, né? É um carro que, mesmo semi-novo, mesmo já tendo sua idade, ele continua bem atual, né? Questão de diferença aí pro novo, é só estética e pouca coisa da estética, como rodas e a grade, beleza? Mas o resto é essencialmente o mesmo carro. Teve umas diferenças lá no interior, mas já vou mostrar pra vocês. Mas, enfim, é essencialmente o mesmo carro, tá? Questão de lanterna traseira, tem LED aqui, beleza? Não é uma assinatura em LED, mas já tem LED. Corolla e XE. Questão de porta-malas, são 470 litros. Você consegue abrir na chave, então, no botãozinho. E um detalhe bem interessante dos Toyotas, né? É que essa belezinha aqui vai ter o estepão. Olha aí que bacana. E é quinta roda, tá? Então, se você furar aí no meio do Ceará, não precisa ficar desesperado. São 470 litros de porta-malas. É um porta-malas aí bem bacana. Pra você que tem família, vai caber tudo aqui, confortavelmente. Pra mais espaço disso aqui, só se você comprar uma SW4. Mas, enfim. E, né? Tudo muito bem acabadinho. Um bunker bipartido, porque se você quiser rebater eles aí, é sucesso também, tá? O único detalhe aqui é a questão do pescoço de ganso, né? No caso, a alça aqui pra segurar a tampa do porta-malas. Ela invade bem todo o espaço do porta-malas. Então, tem que ter cuidado. E, bem, a traseira dele também é muito bonita. Acabou que na câmera tá muito escuro. Vocês não vão conseguir enxergar. Mas, olha aí que bacana. É uma traseira bem formosa, bem feita. Ele é flex. São 177 cavalos no álcool com 169 na gasolina. Beleza? E, bem, o pancão aqui de combustível são 50 litros. Na gasolina dá uma autonomia muito bacana. E vamos falar de motorização? A gente vem aqui, ó. Consegue abrir o porta-malas por aqui. O bocal do combustível por aqui. E o capuzão se abre aqui. E, bem, aqui está o 2.0zão. Que teve atualização em relação ao... Que veio na geração passada. Que é um 2.0 aí. Que vem de anos da linha Toyota. Mas, enfim. Que, né? Injeção direta. Foi a principal atualização que teve. E ele ganhou muita potência. Beleza? Antigamente eram 154 cavalos no álcool. Agora são 177 no álcool. E 169 na gasolina. E, pasma, esse carro aqui é mais potente que o novo. Beleza? Porque o novo tem 175 cavalos no álcool. Aqui são 177. Então, se a gente for olhar só a questão de potência. Esse aqui, né? Ele ainda é superior ao novo. O que acontece? Esse motor aqui, no início, deu problema no bico. Beleza? Nos bicos, no caso. Teve alguns relatos aí do bico ir pra lua. Mas, hoje em dia, graças a Deus. Esse problema, pelo menos, ele não é tão relatado, né? E questão de motorização é essencialmente isso que pode dar B.O. Ele teve atualização no câmbio também em relação à geração passada. Agora ele vem acoplado num câmbiozão top automático CVT com uma marcha física. Que ajuda, né? Na hora da largada aí. Quando você quiser levar ele pro arrancadão, né? Tirar a racha aí dentro do autódromo. Ele vai ter um desempenho melhor que o antigo justamente por conta dessa marcha física. A primeira marcha. Depois disso, ele acopla o CVTzão e vai embora, beleza? Bem, questão de consumo é o seguinte. Por ser 2.0 e por ser Corolla, né? Corolla nunca teve um consumo tão interessante assim. O que acontece? Na gasolina, segundo o Inmetro faz 11 na cidade. Mentira, não vai fazer 11 na cidade, tá? Na gasolina vai fazer o quê? Vai fazer um 8,5, 9 na cidade. Dependendo da cidade. Se você pegar muito trânsito, esquece. Isso aí vai abaixar. E na gasolina, na estrada, ele pode chegar a fazer até 16, beleza? Pelo câmbio CVT, ele consegue ser muito econômico. Mas se você for ir ali 120, 130, ele vai fazer 12,5 na estrada. Que é um consumo muito bacana, né? É um consumo bom. Eu acho, assim, top pro carro, né? Pro nível do carro. Mas se você for andar muito de porra, pegar muita descida, aí ele faz, né? 17, 18. Não só descidas, né? Mas se você tiver um pezinho de princesa e não for agoniado pra chegar no seu destino, ele consegue ser bem econômico. No Alco aí, a história, ela complica, né? Vai fazer uns 6 ali na cidade, com uns polita e na estrada. Quem sabe um 8,5, 9, 9,5, 10. No máximo 10, beleza? Não vai passar muito disso aí, não. Então, no Alco, ele bebe. Virado no trem, ele é cachaceiro. Mas na gasolina, já é um carro bem mais econômico. Então, nesse quesito aí, bem legal. Vemos aqui, vareitinha pra segurar o capô. Tá quente tirar no trem, o sol que tá forte. Sofri pra botar aqui no lugar. Poderia ter um braço pantográfico? Poderia. Dona Toyota não, pensando no caso. E uma manta coxca, tá? E acaba que o barulho do motor não invade tanta cabine, não. Beleza, né? De invadir, mas não é um negócio tão absurdo, tá? É manta coxca aqui, o isolamento da coxca do carro consegue segurar bem. Ele não é tão altinho, beleza? E o irmão SUV dele, o Corolla Cross também. Não é nada muito alto. Então, assim, você tem que tomar um pouco de cuidado. É muito absurdo? Não. E não é rebaixado. Mas se você não tiver cuidado aqui, você vai deixar o para-choque dele em tudo que for quebra-mola. Em tudo que for meio fio, beleza? Mas, enfim. Bora passar lá pra dentro, né? Que a chave dele é presencial. Ele vai ter o Keyless na maçaneta. Aliás, ele já rebateu o que eu retrovisou. Até quando trancou, você consegue rebater e desrebater por aqui também, ó. Mas, enfim. Chave presencial. Ela tá aqui no meu bolso. Já já mostro ela pra vocês. Mas, essencialmente, você tranca, destranqueava o porta-mala. Pisou no freio e no start-stop. Já está em funcionamento o 2.0, os onda-feira. Questão de painel, como vocês podem ver aí, ó. Ele mescla um clusterzão diferenciado aqui no canto com RPM e velocímetro. Já já a gente fala mais sobre isso. Mas o novo teve atualização, beleza? O novo, ele é totalmente digital. Um negócio bem bacana. E já aqui atrás, o negócio é o seguinte. O banco da frente está regulado pra mim dirigir. Eu tenho 1,75m. A condição é que é. Se é espaço teto pra quem vem aqui atrás, é bacana, beleza? Fica um palma aberto aí. E questão de espaço pra cabeça, é bom também. A minha cabeça do teto fica 3, 4 dedinhos, beleza? E eu gosto do Corolla, porque você fica bem confortável aqui. Pelo menos eu, né? Não sou tão alto assim. Acho que se tiver 1,80m, 1,90m a cabeça vai começar a pegar. Mas eu consegui bem confortável. O banco dele é bem confortável. A suspensão dele não é tão molengona como a do antigo, né? Mas enfim, o banco. Muito bacana. Com couro perfurado aqui no meio. Isso eu fico pra cadeirinha. Sem 3 pontos de apoiador de cabeça pra todo mundo. Com um apoiadorzão de braço aqui, ó. Só que bacana. E assim, nesse quesito de ser um sedã com espaço bacana, manutenção fácil e não tão caro, né? Que é de graça a manutenção, né? Que nem de palio, por exemplo. Mas, né? Nada muito absurdo. Então assim, no conjunto geral da obra, ele encaixa em vários fatores. Tanto é que aqui em Brasília, é muito comum você ver Corolla, né? Sendo usado como carro oficial. Não sei como é que é nas outras cidades. Eu suponho que vocês não tenham tanto carros oficiais assim. Mas aqui em Brasília, onde você bate o olho, tem um carro oficial e é Corolla. Aqui, né? A nossa alta cúpula do poder público gosta de um bom Corollinha. Bem bacana isso aí, né? Então, a gente vê que realmente é um carro que passa nos crivos. É um carro com manutenção boa, conforto bacana, espaço interno legal. Então se você for comprar pra família, isso aqui é muito bacana. Justamente nesse quesito. Questão de acabamento também. Tudo no soft touch. Aqui a gente deu um couro aí, ó. Costuradinho. Aqui ele já é uma costura branca. Tá precisando uma boa lavadinha aqui, mas é branca. E os vidros, tá? São um toque quanto pra subir quanto pra descer. Aliás, o vidro dele abaixa 100%. Dá uma amplitude bacana pra quem tá aqui dentro. Com alcinhas PQP, né? Pra todo mundo, incluso pro motorista. E iluminaçãozinha pra quem vem aqui atrás. Ah, e um detalhe que ele ganhou também, que Corolla não tinha, é saída de ar, beleza? Justamente pra quem vem aqui atrás. Além da saída de ar, o novo, né? O facelift ganhou duas USBzinhas aqui. Tava precisando, virou Corolla. Porque antigamente não tinha, não. E já aqui no motorista, ele é todo conectado, sabe? Ele é todo high-tech, multimídia dele. Tem Android Auto e Apple CarPlay. Confio, confio, mas tem. E essa multimídia, na minha opinião, é a melhor multimídia que tem, beleza? Que a Toyota já utilizou nos seus carros. Ela vem tanto no Corolla, tanto na Hilux, tanto na SW4. E ela é muito responsiva, ela é inteligente, entendeu? Ela não se perde. Aí a Toyota colocou uma da Harman Kardon, que eu acho um grande cocô, entendeu? Não presta aquela multimídia. Ela se perde, ela é meio doidinha da cabeça. Tem relato de que ela perde a conexão aqui, não sabe mais o que faz da vida. Então, assim, essa aqui, ela não faz isso, entendeu? Então, na minha opinião, essa é a multimídia mais meia acertada que a Toyota já utilizou nos carros dela, né? Que, infelizmente, hoje em dia trocou. Ela manda a Harman Kardon. Mas, assim, você consegue trocar a cor dela, não só da multimídia, como do Clasizinho ali. E é bem bacana, mas, no geral, é legal. A ar-condicionado dela é digital, coisa que o GLI, por exemplo, não tem que rir. Mas, acima dele, o Altis já vai ter um ar-condicionado, além de digital, dual-zone. Então, tem essas diferencinhas. Não vem descarregador por indução aqui. Então, eu poderia ter colocado, não colocou. Além do modo de condução esporte que você consegue selecionar por aqui, também tem como você desligar o controle de tração e estabilidade por aqui. Mas, bem, se você jogar aqui no R, né, na Ré, vai ter câmera de Ré com ângulo de estresse e tudo mais. Olha aí que bacana. Se você descer, jogar aqui no D e, pro lado, vai ter o sequencial. Aí, você pode brincar de passar de marcha, porque o câmbio dele ser CVT, ele não tem marchas em si. Vai ter uma polia, ele vai mudando a relação. É um negócio muito interessante, tá? Vale a pena pensar depois como é que funciona, como é que é o funcionamento do câmbio CVT. Mas, assim, além dele ser interessante nesse quesito, ele é um câmbio que ele exige um pouco mais de cuidado, tá? Um pouco mais de atenção. O óleo dele, você tem que trocar no prazo certinho, da especificação certinha. Esse aqui não aguenta tanto esse desaforo, tá? Você tem que cuidar bem dele. Mas, no geral, é um câmbio muito bom. Com, né, dois porta-copinhos aqui. Apoio a dosão de braço com um porta-trega aqui fundo. E uma USB, além de uma 12 volts. É um acabamento muito chique, tá? Tem tudo soft touch nessa região, mas tudo soft touch nessa região também. E o retrovisor usou um fotoprono. Sem contar no airbag, né? O airbag tem aqui, tem de lateral, tem de cortina pra caminhar ali atrás. Tem o duplo frontal. Se eu não me engano, só não vai ter o de joelho, tá? E por esse aqui não ser o Altis, não ser o top de linha, o banco dele também não é elétrico. Mas, enfim, né? No geral, é um carro muito bom, que você encontra por um valor de mercado muito bacana. O valor desse aqui vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês, tá? Vendo aqui na VIP, né? Tem o site deles aí, tudo certinho. Se você quiser curiar qual veículo tem no estoque aqui, você pode entrar no site ou no Instagram. Mas, assim, é um carro bem completinho. Muito completo, na verdade, pra você usar no seu dia a dia. E não tem um valor tão absurdo. Você consegue comprar por um preço legal, entendeu? Você compra um Virtus usado, você compra esse tipo de carro, assim, usado. Ou então, por exemplo, um HB20, 0km, pro valor de um Corolla desse aqui. Sabe? Eu não vejo muita lógica. A pessoa deixar de comprar um carro desse pra comprar um Onix, um Virtus, um HB20. Eu acho que não é nem questão de lógica. Eu acho que isso aí é questão de informação sobre o mundo automotivo. Porque se descobre esse produto, que é muito confortável, que é muito bem acabado, que é muito confiável, não compra esse tipo de carro. Mas, enfim, é um semi-novo que eu recomendo. É um baita semi-novo pra você comprar. Esse aqui, o 2020 mesmo, ele já tendo idade, ainda é um carro bem completinho. A gente vê aqui, ó, farol automático, retrovisor fotográfico, Android Auto e por CarPlay, câmera de Ré bacana. A gente não só vai ter algumas das mordomias, né? Como, por exemplo, o sensor de colisão. Poderia ter? Poderia, né? Mas, enfim, escolhas dadas lá na Toyota. Mas, no geral, é isso. Obrigado até a assistir o vídeo até aqui. Se inscreva no canal de destaque pra me ajudar. E tá à venda aqui na VIP, hein? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Falou!